Galera, valeu demais pelos 460 mil inscritos, vocês são demais, sério, mas não vamos parar por aqui, hein? Bora chegar, galera, aos 500 mil inscritos, então dá aquela força pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo pra batermos a meta de 3.006 likes, e agora, bora lá! A história começa com um plebeu gravemente ferida, abrindo os olhos e entregue a seus inimigos, que ri em torno dele com desprezo por sua humilhação. O inimigo da frente, antes de acabar com a vida de um homem, concede a ele a oportunidade de lançar um último feitiço. O homem ferido se esforça pra fazer valer a chance, porém tudo que consegue é invocar uma magia fraca que dissipa antes de alcançar o alvo. Diante disso, o inimigo recita uma frase do pai da magia, William Bordox, o mais importante pra um mago é sua liagem, talento e esforço. Então ele adiciona que um plebeu como aquele jamais conseguiria ser um mago só com esforço, visto que não possui talento e liagem. E por último lança uma magia de fogo que põe o plebeu em chamas, porém, ao invés de gritar de desespero, o plebeu fica encantado com a magia fantástica que aquele nobre talentoso lançou. E por mais que as chamas fossem dolorosas, ele vê beleza naquilo e adoraria aprender a fazer o mesmo. Assim, enquanto ele admira o feitiço em volta dele, o fogo torna seu corpo em cinzas e leva sua vida embora. Em seguida, um bebê acorda diante de várias criadas, porém com a consciência do plebeu que tinha acabado de morrer. Sem saber onde está e quem são aquelas pessoas, ele pensa em se defender com uma bola de fogo por pensar que são gigantes. Então, movendo suas pequenas mãos, ele invoca uma magia que explode dentro da torre onde ele estava. Nos arredores do castelo, a população comemora o nascimento do sétimo príncipe do reino Saloon, chamado de Auloide, que já no seu primeiro dia de vida, deixa as criadas de queixo caído com seu estranho talento. Alguns anos depois, o reino de Saloon parece em paz e na expectativa do crescimento do novo líder da nação. Enquanto dentro do castelo, as criadas procuram pelo jovem príncipe entre os enormes corredores. Porém, o garoto consegue despistar as criadas e tenta sair correndo, até encontrar dois homens no caminho e pedir para eles não contarem para as empregadas onde ele está. Os homens aceitam o pedido e chamam o pequeno Auloide para caçar, já que esse é um passatempo digno da realeza. Mas a criança só quer saber de brincar de pique-esconde. Um dos homens questiona se vale a pena focar tanto num garoto que está fora da briga pelo trono. Porém, um homem mais experiente lembra que Auloide começou a falar com poucos dias de idade. Desde sempre, lê livros de magia ao invés dos livros de colorir. Recusou o leite do peito como uma forma de cavaleirismo. E ainda por cima, o homem acredita que Auloide seja a reencarnação de William Bordox, o pai da magia. Enquanto isso, o próprio Auloide concorda que reencarnou. Mas ressalta que na vida passada era só um cara qualquer da cidade de Salomite. Ele não faz ideia do porquê ainda tem suas memórias antigas ou porquê renasceu como nobre da família real, já que ele nunca se importou com títulos e glórias. Desde a sua vida passada, sua verdadeira obsessão era explorar e estudar magia. E pelo menos esse palácio gigante pode proporcionar todo o conhecimento que ele sempre quis, e mais um pouco. Ao contrário da antiga academia de magia de Salom. No entanto, quando ia retomar seus queridos estudos, uma criada chamada Silpha puxa o garoto para o seu treinamento de combate. Uma vez em ação, Auloide demonstra ter grande talento com a espada de madeira, mas não entende o motivo do sétimo príncipe, sem chances de subir ao trono, precisar realmente fazer esse treinamento. Silpha lembra a ele que sucessão não é tudo, e que um membro da realeza deve saber como manusear uma arma. Desde que foi encarregada pela educação do garoto, há três anos atrás, Silpha faz o que pode para desenvolver o príncipe da melhor forma. Portanto, leva seu trabalho muito a sério. Dito isso, Auloide percebeu que fazer corpo mole só vai fazer a aula durar mais, por isso volta ao duelo com uma trapaça para a luta acabar logo e ele poder voltar a ler. Essa trapaça é uma magia de controle para imitar todos os movimentos da professora, fazendo parecer que ela está lutando contra um espelho. No entanto, como a mulher é mais alta e mais forte, de nada adianta copiar os movimentos estando nessa desvantagem. E por essa razão, Auloide vai além na sua trapaça e conjura um crescimento biológico junto de um aprimoramento físico, além de uma levitação que coloca ele em pé de igualdade com a rival. Com isso, Auloide cobre as diferenças que tinha e acredita que assim pode vencer a luta. Então usa uma carta na manga para acertar Silpha de vez. Levando em conta que ele está agindo como um espelho há bastante tempo, a garota está certa que todos os movimentos do oponente serão imitações, por isso Auloide improvisa um contra-ataque diferente para surpreender ela. Então ele avança com velocidade pelas costas da garota e golpeia. Mas além de defender o ataque, Silpha denuncia que o moleque está trapaceando e dá com cabo de espada no pé da orelha dele. Logo, ela explana que o rapaz fez a espada crescer para ganhar mais alcance e levitou durante o duelo para igualar a altura. Entretanto, ao invés de dar um expor no Auloide ou dar uma punição, ela elogia ele por ter conseguido conjurar duas magias ao mesmo tempo, algo que até os feiticeiros da corte têm dificuldade para fazer. Girando ele no ar que nem um bicho de pelúcia, ela pede para o jovem não ir com muita sede ao pote para evoluir sem pressa. Enquanto Auloide reflete que na verdade ele estava usando quatro magias ao mesmo tempo, mas prefere ficar quieto quanto a isso. Além de manter silêncio sobre seu real poder, Auloide atravessa o palácio de noite escondido para checar se é verdade um rumor que sempre escutou sobre uma biblioteca proibida no subsolo. Usando uma magia de invisibilidade, ele se aproxima de um guarda que confirma a existência dessa biblioteca, enquanto alerta o companheiro para não baixar a guarda, já que nesse local proibido existe uma magia que poderia abalar o reino, além de um perigoso demônio que foi selado lá dentro. Animado com as informações, Auloide desce as escadas, enquanto um guarda garante que nenhum bandido é capaz de furar a segurança deles, e mesmo que consiga, dez magos usaram sua magia mais forte para selar a entrada, criando uma barreira inquebrável. Dito isso, Auloide destrói o selo como se fosse nada, e fica maravilhado por ter vivido dez anos naquele lugar sem fazer ideia que por lá tinha uma sessão tão incrível escondida. Sem pensar duas vezes, ele explora a biblioteca como uma criança num parque de diversões, planejando reconstruir o selo da entrada quando for embora, até que uma estranha criatura surge de dentro de um livro e se mostra impressionado por um moleque ter finalmente ultrapassado a barreira mágica. O monstro se apresenta como Grimoire, o demônio do livro proibido. Ao passo que Auloide responde com seu nome também. O demônio deseja que o garoto quebre o selo dele, porém Auloide reflete se é o certo a se fazer. Grimoire ressalta que o selo dele deve se romper a qualquer momento por estar velho demais, e ainda por cima pode recompensar a criança com o quanto ouro quiser. No entanto, Auloide se aproxima de uma daquelas supostas moedas de ouro, e descobre se tratar de uma magia de criação de baixo nível. E por isso, Auloide fica sem acreditar que foi desmascarado por uma criança. Ainda por cima, Auloide coloca a criatura contra a parede e afirma que na verdade vai recolocar o selo dela, porque o estudo de magia dele é baseado nas bibliotecas desse reino, e deixar um demônio solto por aí pode colocar tudo em risco. Grimoire argumenta que os caras que selaram ele eram de séculos passados, e portanto ele não tem raiva de ninguém da atualidade, mas o garoto não cai no papo. Então, Grimoire promete ensinar ele sobre magias antigas de centenas de anos atrás, e assim ele captou a atenção do jovem. Com isso, Grimoire assume uma forma mais inocente e enche a bola da criança, afirmando que ela tem muito talento pra magia. Porém, isso aciona a lembrança da vida passada de Auloide, onde o mago misterioso afirma que ele não possui talento nem niagem. Ainda assim, Auloide concorda com Grimoire, e ainda acrescenta que possui um shape bem mais privilegiado do que os plebeus, fazendo o demônio fingir que concorda, enquanto por dentro quer enterrar a cara no chão. Logo, o sétimo príncipe rompe o selo do demônio do livro proibido, que não acredita que o moleque caiu nesse papo vista. Então, Auloide pergunta quando vão começar as aulas de magia antiga, e Grimoire lança a magia do tiro obscuro em cima dele e pergunta se deu tempo de aprender. Convicto que o moleque foi dessa pra melhor, Grimoire se pergunta o que deve fazer agora. Porém, Auloide ressurge tacto com um escudo mágico em volta de si, impressionado com o design exótico do feitiço lançado. Inocentemente, ele pergunta se o demônio poderia ensinar outro poder além desse, mas Grimoire tá inclinada a acabar com a brincadeira, então lança vários tiros obscuros no escudo mágico, porém nenhum deles causa dano à barreira. Vendo os feitiços explodindo na barreira, Auloide não aguenta de curiosidade e traz um pedaço pra dentro pra observar e tentar aprender como funciona. O dedo do garoto vira carne viva com a densidade da mana, porém ele lambe o dedo esfolado como se fosse algodão doce e pede pro demônio mandar a próxima lição. Grimoire fica louco e assume uma transformação que permite conjurar o tiro obscuro espiral. Quando a magia atinge a barreira, Auloide aproveita pra analisar que a fusão de dois encantamentos é um tipo de magia especial que só demônios de duas bocas podem conjurar, como se fosse um estágio mais avançado do tiro obscuro normal. Apesar da admiração pelo feitiço, ele não foi capaz nem ao menos de arranhar o escudo mágico de Auloide. E com isso, Grimoire simplesmente não acredita que sua magia mais poderosa é inútil contra essa barreira. Auloide ignora a frustração do demônio e comenta que ele deve ter se empolgado muito aprendendo esse feitiço. Ao decorar a fórmula e controlar o fluxo de mana, como se fosse a coisa mais divertida do mundo. A essa altura do campeonato, Grimoire não sabe nem mais como reagir a essa criança louca. Então tenta fugir por medo de acontecer o pior. No entanto, Auloide tinha estendido sua barreira até os limites da biblioteca, pra proteger a entrada pro castelo. Então o demônio perde a última cartada e pelo menos tenta convencer a criança que ele não tava tentando fugir. Auloide acredita na palavra do demônio. E explica que na verdade ele fez uma caquinha tão perigosa no passado que desde então, resolveu se precaver e isolar os ambientes onde a chapa pode esquentar. Grimoire perde a paciência de novo com essa história e volta a ameaçar o príncipe. Porém Auloide não tá a fim de defender mais um tiro obscuro. Dessa vez ele quer ver uma magia antiga defensiva. E por isso invoca a bola de fogo impetuosa pro demônio defender. Apesar da boa intenção do garoto, Grimoire quase vira um bode assado na biblioteca inteiramente devastada. E Auloide pergunta por que ele não se defendeu. Na sequência, o príncipe usa sua magia pra restaurar o local inteiro da ruína total que sua bola de fogo causou. E tudo que Grimoire quer saber é quem é esse catarrenta. Afinal, o demônio puxa o saco da criança pra limpar sua barra. E Auloide devolve os elogios de forma ingênua. Em seguida, Auloide ressalta que os demônios não podem morrer através de magia. Mas que adoraria testar até onde um deles pode aguentar. Com essa, Grimoire arrega de vez e jura lealdade ao moleque. Se oferecendo como familiar, Auloide aceita a proposta. Porém, como o demônio chama muita atenção com essa carcaça de cachorro endiabrado. Ele se transforma em um mini demônio pra conquistar Auloide pela fofura. Já que não conseguiu na trocação. O garoto pede pro demônio entrar na roupa dele. E Grimoire ver isso a chance de grudar no seu corpo e controlar a mente dele. Mas a mana do garoto era tão insana que o demônio sabia que encostar um dedo naquela massa grotesca. Era assinar o próprio atestado de óbito. Portanto, ele volta atrás e resolve ser bonzinho por enquanto. Pedindo pro Auloide chamar ele de Grim. Com tudo resolvido, o sétimo príncipe pode finalmente voltar a ler seus livros em paz. Algum tempo depois, dentro do castelo do reino de Salon 1. Um membro da família real é arrumado cuidadosamente pelos seus servos. E com seus trajes da realeza. Ele atravessa um dos salões da mansão diante dos seus empregados curvados. Até entrar na biblioteca. Onde Auloide estava lendo seus inúmeros livros sobre magia. Grim pergunta o que fazer diante da presença de um estranho como aquele. Então o garotinho pede pra ele se esconder. Logo ao ver quem era, Auloide fica animado com a chegada do Albar. Juntos, os dois descem pro campo de treinamento. E o Albar mostra suas novas habilidades com a magia. Acertando em cheio um alvo com seu feitiço de fogo. Deixando todos em volta impressionados com a pontaria do rapaz. Enquanto Auloide aplaude a performance. Grim pergunta se por acaso esse é o segundo príncipe. E Auloide confirma que sim. Acrescentando que ele tem um ótimo físico e é muito inteligente. A ponto de dizerem que será o próximo rei de Salon. Auloide tem autoridade pra acessar todas as instalações do castelo. E às vezes chama Auloide pra ir junto dele explorar os arredores. Como é uma das raras oportunidades de fazer magia no castelo. O garoto fica grato pelos convites. Como esse por exemplo. Logo chega a vez de Auloide mostrar suas habilidades com a magia. Porém como não quer chamar atenção ao ponto de ser arrastado. Pra disputar a sucessão ao trono. Ele pensa em colocar uma curva de propósito na bola de fogo. Pra pegar o alvo só de raspão. Fazendo todos pensarem que ele não tem talento. Dito e feito. O sétimo príncipe atira uma magia pra cada alvo. E em todos eles o resultado é o mesmo. Nunca acertando os alvos em cheio. Diante disso as pessoas aplaudem. Porém o nobre ironiza o fato da criança só conseguir pegar todos de raspão. Enquanto Green se questiona se o homem sabe o quão difícil é fazer tudo isso de propósito. Em seguida Auloide decide adicionar rotações às bolas de fogo. Economizando mana e tornando a trajetória mais estável. Porém antes da apresentação Albert se despede do irmão pra fazer uma pequena pausa. Mas todos os presentes vão embora junto do segundo príncipe. Ao invés de ficar ofendido Auloide celebra o fato de ter a galeria de tiro só pra ele. Porque já tá louco pra testar seus novos poderes. Como o truque de dupla encantamento que aprendeu com o Grimor. Green alerta que essa técnica é exclusiva pra demônios. Porque caso o humano se meta nisso. Pode acabar ganhando uma segunda boca de graça. Nesse caso como quem não quer nada Auloide absorve o Grim pra dentro do seu corpo. E manifesta ele na sua própria mão. Deixando o demônio revoltado. Mesmo assim Auloide pede pra ele lançar a bola de fogo impetuosa. E o bode tira a onda que magia avançada pra ele é molisa. No entanto um turbilhão de feitiços aleatórios se misturam no corpo compartilhado pelos dois. E depois de um carnaval de alucinações sonoras e visuais. Grim parece ter voltado de uma brisa. Refletindo um pouco sobre o acontecido. Auloide lembra que eles acabaram de experimentar uma pilha de feitiços. Que é uma técnica de misturar encantamentos de vários feitiços. Pra reduzir o tempo de ativação deles. Aparentemente o moleque tava invocando uma centena de magias ao mesmo tempo. E isso causou essa combustão. Com isso o Grim surta e comenta que o certo é usar dois ou três no máximo. Porém a criança acha que a invocação ainda vai ficar lenta demais. Pra corrigir esse problema. Auloide pega emprestado a boca do demônio. Pra recitar dois encantamentos avançados de uma vez só. Ao controlar a fala dele. Então mesclando a bola de fogo impetuosa com a bola de cascata impetuosa. Um aumento surreal de mana envolve o Eloide. E Grim não acredita que o jovem é capaz de combinar duas magias tão diferentes uma da outra. Com o encantamento duplo preparado. Eloide sabe que não pode soltar uma magia desse nível na superfície. Então aponta o acúmulo de energia pra cima. Mostrando uma onda mágica tão vasta e poderosa. Que podia ser vista pelos quatro cantos do reino. Enquanto isso dentro do palácio. Um nobre pergunta por que Albert dá tanta atenção pro Eloide. Já que é só uma criança com pouco talento pra magia e nada mais. Em resposta, Albert afirma que o homem não tem noção nenhuma de talento. Se pensa assim. Afinal, Eloide acertou todos os alvos da mesma forma. E é bem possível que ele tenha feito isso de propósito. Na opinião de Albert. O sétimo príncipe é um prodígio. Podendo até se tornar um grande sábio um dia. E ao mesmo tempo um trunfo importante pro Albert. O nobre comenta que o futuro rei pode e deve usufruir dos serviços do grande sábio. Porém Albert ri. E responde que sua única intenção é se dar bem com seu irmãozinho. Nesse instante, o homem observa pela janela o céu escurecido. E questiona se o sol já se pôs. Porém, segundo o espantado Green. Seu mestre abriu um buraco no céu que atravessou a manhã. E expôs a noite brilhante por baixo das cobertas. Mas logo o garoto volta atrás com essa magia insana e interrompe o fenômeno. Enquanto Green se pergunta quem diabos é essa criança. Afinal de contas. Na cena seguinte. Somos brindados com uma animação bônus do anime. Que mostra um Eloide surrado sendo arrumado pelo Green. Que não faz ideia do porquê tá agindo feito a babá desse pirralho. Por outro lado. Quanto mais saudável Green conseguir manter a criança. Mais saudável será o corpo que ele vai possuir assim que tiver a chance. Tendo isso em mente. O demônio limpa o nariz do catarrento. Enquanto aguarda o futuro onde será livre novamente. Com o fim da cena bônus. O pequeno bode voador encontra uma matéria no jornal. Que falava sobre um buraco misterioso nos céus. Mas ao mostrar pro Eloide que seu feitiço ficou famoso. O jovem humano parece mais interessado na parte de trás do jornal. Onde outra matéria anunciava um grupo de aventureiros ranquear. Que limparam uma masmorra poderosa e coletaram todos os preciosos tesouros. Essa matéria dá a ideia pro garoto de explorar masmorras ele mesmo. Na esperança de conseguir um monte de itens com poderes mágicos. Green argumenta que a família real vai surtar. Quando não achar o sétimo príncipe nos domínios do reino. Então Eloide resolve o problema. Criando uma réplica de madeira de si mesmo. Perfeitamente idêntica. Tanto na aparência quanto na resina. Que imita os ossos e a pele. Com as raízes funcionando como sistema circulatório. A cópia é tão boa que Green afirma que Eloide vai poder sair bem tranquilo. Mas o garoto responde que se fosse fácil assim já teria feito isso antes. Segundo ele o verdadeiro problema é a Silph. Que em outro dia por exemplo. Chegou no quarto de Eloide e comentou que ele cresceu 0,07 milímetros nos últimos dias. Por essa razão o garoto duvida que enganaria aquela mulher com um boneco. Que só sabe dançar feito um pateta. Mas felizmente ele tem outra carta na manga. Logo ele já estava sobrevoando os áreas de sala 1 em direção a sua aventura. Enquanto se comunicava com sua réplica através do Green. Que possui a cópia do Eloide enquanto conversa com ele através da mão do garoto. As crianças em volta observam um boneco de madeira e comentam que um príncipe está muito vaidoso. E isso é a coisa mais fofa do mundo para elas. Enquanto isso Green está tentando manter a postura depois de ter colocado a mente na réplica e o corpo na mão do Eloide. Então o mestre pede para o servo ficar esperto com a Silph. E parte para a jornada enquanto Green aproveita a ausência do mestre no seu corpo falso com Mana para trazer a discórdia para a humanidade. Entretanto nesse momento Eloide está muito feliz por ter Green como familiar e afirma que conta com ele para tudo. Diante disso o demônio derrama algumas lágrimas. Mas logo se finge de brabo de novo para não passar uma imagem que não quer. Enquanto isso Eloide não faz ideia de onde achar uma masmorra. Por isso para um pouco para pensar. Até que uma garota surge na floresta fugindo de vários orcs. Depois de correr deles por um tempo. Ela se vira contra eles e golpea um por um com tanta força que os olhos das criaturas saltavam. Por último a mulher invoca uma magia que destrói os monstros em pedaços. Enquanto aparece sua capa com a palavra guerreiro. Green acha que ela é uma daquelas artistas marciais. E Eloide adorou a forma como ela respira. Porque ela canaliza uma energia chamada Ki através de seus corpos pela respiração. O que permite o uso de técnicas incríveis. Nessa hora a guerreira manda o garoto escondido mostrar a cara. E Eloide vê nisso uma chance de aprender mais sobre essa respiração. Porém Green teme que ela descubra que o garoto é um príncipe de Salon 1. Eloide concorda e continua escondido. Então a garota identifica ele como inimigo e se prepara para enfrentar ele. Entretanto o mago tinha se disfarçado de um aventureiro novato chamado Robert. E como esse feitiço de transformação só podia fazer ele virar quem ele já conhece. Eloide usou um encantamento duplo e misturou sua aparência com a do seu irmão Albert. E ao combinar as duas o garoto criou uma forma original. Sem se sentir ameaçada a garota se apresenta como tal. Uma aventureira rank B. Além de uma artista marcial. Eloide está preocupado dela suspeitar de alguma coisa. Mas ao invés disso ela simplesmente está apaixonada por essa nova aparência do Eloide Salon. Depois de 18 anos dedicados ao treinamento. Tal até conheceu alguns garotos pelo caminho. Mas eles só tinham olhos para sacerdotisas delicadas e enjoadas. Por isso ela promete tornar Robert seu namorado. Custe o que custar. Eloide fica confuso com o comportamento da garota e se despede. Mas a Tal pede para se juntar ao jovem. Então os dois vão até a entrada de uma masmorra na floresta. Destruindo todo mundo na pancada. Tal pergunta se o Robert se apaixonou pela força dela. Mas o rapaz só tem olhos para as pedras brilhantes da caverna. Um pouco adiante Eloide questiona se Tal se aventura sozinha. E a garota responde que sim. Já que nunca encontrou nenhum homem decente. Ou melhor companheiro de aventura para compartilhar a jornada. Algum tempo depois durante uma refeição. Eloide quer saber sobre esse Tal de QI. Que a garota usou para fazer aqueles ataques. E Tal fica impressionada por alguém desse continente conhecer essa técnica tão rara. Eloide explica que o Ki parece um pouco como a mana funciona na magia. Porque a forma como se respira também é importante para a técnica tradicional. Então ela ensina que o Ki começa e termina com a respiração. Que você usa para controlar o Ki. Permitindo que você ganhe poder explosivo além da capacidade normal. Até mesmo para sentir o Ki é necessário praticar muita respiração. Mas por falar em Ki. Tal mete a cantada que é muito mais fácil sentir o que ela quer com o Robert. Porém nessa hora o garoto estava tentando imitar a respiração. Para sentir essa manifestação nele. Depois dele falhar. Tal dá uma bronca no garoto. Porque ele correu o risco de queimar o pulmão. Já que não tem costume com essa técnica. Apesar de tudo. Eloide conseguiu sentir essa vibração no seu interior. Uma energia separada da mana dentro do seu corpo. E se emociona ao ter vivenciado um momento tão belo da magia. Vendo a entrega do garoto por esse objetivo. Tal promete que vai ensinar mais para ele sobre essa técnica. Então pede para ele praticar. Mantendo essa respiração até eles saírem da masmorra. Enquanto isso. Green está curtindo seu dia de patrão. Sem entender como aquele pirralho não liga para esse conforto todo. E só fica com a cara enfiada nos livros de magia o dia inteiro. Nesse instante. Seufe se aproxima e Green já sabe que isso vai dar problema. Enquanto isso. Tal mostrava para o verdadeiro príncipe o poder do estouro de Ki. Que ela usou para derrotar de primeira o chefe dessa masmorra. O lobo cinzento. Com isso. Agora eles podem abrir o baú do tesouro. Mas a garota avisa que uma masmorra fraca dessa. Não deve dar nenhum item que preste. Vendo o companheiro fascinado pela mecânica do baú. Tal comenta que ele parece mais interessado no baú em si. Do que no que tem dentro dele. E logo depois. Repara que ele manteve a respiração do Ki até agora. E por isso começa a considerar que de fato esse homem seja um partidão. E quem sabe até o avô chato dela prove esse noivado. Entretanto seu querido Robert só tem olhos para o baú do tesouro. Só que ao abrir a peça. Uma armadilha ativada. E quase corta os aventureiros pela metade. Após isso um lit surge por debaixo do baú. E flutua na frente dos dois. Apesar da aparência assustadora. Eloyd parece inocentemente interessado no monstro. Querendo saber se por acaso é mais um chefe dessa masmorra. Eloyd pergunta que tipo de criatura é essa. Mas tal desconversa e pede para o garoto esperar lá fora. Diante da resistência dele em ir embora. Ela força ele através de uma técnica. Para ficar sozinha na batalha contra esse poderoso inimigo. Nessa hora Tal é atacada pelo Lich. E mesmo que ela lamente ter tratado Robert daquela forma. Os golpes do inimigo mostram que é melhor aquilo do que o garoto morrer ali. Tal até quebra a magia do Lich. Porém não faz ideia do motivo desse monstro tão forte. Está numa masmorra de nível tão baixo. Sendo que até aventureiros rank A tem dificuldades com ele. Enquanto isso Eloyd está de braços cruzados. Diante da expulsão que levou. Frustrado por não ter aprendido mais sobre o QI. Então ele abre um escudo que atropela os monstros pela frente. Até que ele consegue se livrar da técnica da Tal. Ainda assim ele não sabe se deveria voltar para lá ou não. Por isso pede a opinião do Grimm. Porém o demônio está seriamente debilitado. E apenas consegue pedir para o mestre voltar. Nesse meio tempo Tal continua se mantendo de pé contra o inimigo. Mas ela sabe que não pode vencer essa luta. E que esse é o seu fim. Mas já que ela mandou seu querido Robert lá para fora. Talvez ela consiga sair de fininho daquele lugar. Porém o Leite comenta sobre as técnicas de QI da humana. Dizendo que já comeu alguém que dominava essa arte. E que não passa de uma forma inferior de magia. Agora seria a vez da Tal ser devorada pelo monstro. E ter suas habilidades roubadas. Mas segundo ele. Só valeria a pena comer aquele garoto. Que reagiu ao ataque inicial dele. Em resposta Tal comenta que Robert e o Leite. São parecidos no sentido de sempre buscar conhecimento. Mas diferente do monstro. O garoto é capaz de achar o que procura. Até debaixo de um pedregulho. E não com uma pessoa no estômago. Ela sabe que o povo do continente trata o QI como uma técnica ultrapassada do interior. Mas o Robert disse que achou incrível. Então o Leite pergunta o que tem a ver com isso. Até que Tal usa sua respiração para aplicar um golpe no inimigo. Porém ele se protege com um escudo mágico. Ainda assim. A garota treina desde os 5 anos para pesar a mão em cima do que for. Inclusive privando ela de fazer coisas de gente normal. Tipo arranjar um namorado. Portanto. Pelo menos ela tem que usar esse sacrifício todo. Para causar um estrago em uma luta como essa. Dita e feita ela racha o escudo na base do soco. Para aí seguida aplicar uma técnica que atravessa a barreira como se fosse uma casca de ovo. No entanto esse poder consumiu quase toda a energia da lutadora. E agora ela mal consegue se mover. Sem ter sofrido nenhum arranhão. O Leite surge novamente e diz que mesmo a técnica de QI mais poderosa da garota. É mais fraca que uma simples magia que ele faz com um só dedo. Por fim ele declara que a jovem desperdiçou sua vida à toa. Então aplica a habilidade morte e cissura em cima da Tal para terminar o embate. Apesar disso a Lloyd estava lá com seu escudo mágico para impedir que sua amiga morresse. Sereno como sempre o pivete diz que vai ter que ser rápido porque ele está com pressa. Então chama o Leite para brincar. Tal olha assustada para aquele garoto que ela achou que fosse tão diferente. Enquanto o Leite acha a graça daquela arrogância. E prepara um feitiço para confirmar sua superioridade. Porém a Lloyd é extremamente veloz e chega nas costas do inimigo. Envolcando com seu pulmão a magia disparar. Do tipo ar. Mesmo sem encantamento. O Leite volta a atacar porém a Lloyd está confortável dentro do seu escudo. Refletindo sobre a combinação entre QI e mana. Logo pensando nos ensinamentos da Tal. Ele foca sua respiração para levar mais ar para os pulmões e acelerar a magia. Com isso o escudo fica instável e percorre a caverna. Fazendo o monstro pensar que o humano quer fugir. Porém o garoto está se esforçando para juntar cada vez mais ar. A barreira continuava suportando os ataques continuados da criatura. Porém a Lloyd acaba tendo que se desfazer dela para utilizar o ar externo. Ao ver o alvo exposto, o Leite canta a vitória e solta o feitiço derradeiro. Porém o humano começa a desviar das investidas para poder inspirar cada vez mais oxigênio. E canalizar o maior QI possível. Assim ele molda sua mana junto com o QI e começa a formar uma magia que se torna um disco em sua mão. Esse disco circula o seu corpo para proteger o usuário da ameaça mágica. O feitiço não ganhou a forma que ele queria. Sendo assim, dessa vez ele produz dois discos mais finos para eles alcançarem o Leite. Que usa da morte cissura para se proteger. A defesa do monstro consegue barrar alguns discos. Porém o Lloyd arremessa novas magias tão rápido que não dá tempo para o inimigo reagir. Diante dessa situação, o Leite engole sua própria arrogância ao ver uma técnica de QI derrotando seus feitiços. Até que o Lloyd prepara seu disco energético mais fino e afiado até o momento. O Leite se protege mais uma vez com seu escudo mágico. Porém o disco corta a barreira junto do seu invocador num corte milimetricamente perfeito. Finalmente jogando o Leite de volta para os confins das trevas. Tal não acredita no que vê, enquanto o garoto parece ter se divertido nesse treinamento. Depois eles finalmente vão atrás do merecido loot. Porém veem que foi uma perda de tempo. Porque só tinha uma faca velha e enferrujada dentro do baú. Entretanto, o Lloyd nota que ela é imbuída em magia e pede para ficar com a arma. Até que o baú é puxado para baixo da terra. Fazendo a caverna começar a desmoronar. Assim, o Lloyd nota que o tesouro é o núcleo que sustenta cada masmorra. E avaliando o mecanismo que alimenta todas essas dungeons. O moleque se empolga enquanto a caverna está vindo abaixo. O que desespera cada vez mais é Tal. Finalmente ele arranca o baú que tanto queria e os dois caem fora desse lugar. Ao sair, o Lloyd analisa que o baú seria o responsável por juntar forças no subsolo. Para dar vida a masmorra mais uma vez. Intrigada, Tal pergunta se o garoto usou o que. Ao invés de magia, só porque o Leite desprezou a técnica. Mas na verdade o garoto só achou que seria mais divertido. Nesse momento ele lembra de alguma coisa e voa depressa para o alto. Mas antes dele ir, Tal promete que vai se esforçar até conseguir usar a técnica final que o garoto usou. A lâmina de Ki. Por fim, o Lloyd responde que seja magia ou seja Ki. O importante é sempre estar progredindo. Antes de partir. Quanto a Tal, ela realmente pretende progredir. Principalmente para se tornar atraente para o Robert. E por isso ela surta ao lembrar que não pegou o contato dele. No fim da viagem de volta, o Lloyd chega desesperado atrás do Grimm. E o demônio estava com quatro galos na cabeça dados pela silva durante o treinamento diário. Na ocasião, o pivete estava tremendo igual o varapau deixando a professora encucada com esse comportamento estranho. Então ela resolve ser mais dura com o aluno porque ele ficou frouxo do nada. Depois disso, Grimm só chorava feito criança enquanto esperava a volta do seu mestre. Depois disso, na animação extra do episódio, o Lloyd enfiava tudo que podia e mais um pouco na sua bolsa mágica. E Tal ficava se perguntando que tipo de buraco negro tem ali dentro. Porém, o Lloyd ensina que usa magia expansão de campo para aumentar livremente o espaço de qualquer bolsa ou saco. Chegando em casa, o garoto esvazia a bolsa cheia de entulho e lixo porque a masmorra ruiu e destruiu a maioria dos itens. Com o item restante na mão, Grimm questiona se o Lloyd ficou esse tempo todo para trazer de volta uma faca velha. Mas o garoto pede para o amigo não se desfazer do item, porque faca velha é que faz magia boa. Logo depois de colocar a arma na água quente e raspar a superfície, a essência de mana ia sair no trincano. Um catalisador que eleva as fórmulas mágicas imbuídas a níveis incríveis. No caso dessa faca, parece que foi encantada com o poder de fortalecimento. Em seguida, ele balança toda a essência no recipiente para quebrar a fórmula. Mas toma cuidado para não desperdiçar esse material, já que não é uma coisa que você acha em qualquer esquina. Sendo assim, o Lloyd analisa a essência de mana para poder criar mais sozinho. E usa a habilidade de purificação de água para filtrar as impurezas e separar os elementos base, que são óleo, prata e hematita. Cree comenta que a hematita é feita a partir de pó de núcleo de monstro. Mas o Lloyd acha que consegue fazer uma gambiarra com o núcleo da masmorra. Logo fica faltando um óleo, prata e uma penca de armas. Por isso, o Playboy chega no seu pai e pede aquela contribuição maneira. O velho pergunta se não era melhor levar em ouro. Mas o Lloyd precisa mesmo é da prata, e o rei fica encantado com a humildade do seu moleque. Então, com o material em mãos, o humano e o demônio se reúnem num quarto isolado e escuro para botar a mão na massa. No dia seguinte, as coisas começaram a voltar ao normal, e Silfa estava reconhecendo seu aprendiz de novo na trocação de espada. Ao usar a disparada, o Lloyd corre para baixo da saia da garota, mas ela é mais rápida que isso e desvia do ataque. Depois, ele invoca uma magia que impressiona a tutora, mas que só serviu de cobertura para Silfa se esconder e terminar a luta com mais uma vitória na conta. Depois do treinamento, o Lloyd não acha justo ganhar o óleo, já que o trato era conseguir a substância se acertasse a professora uma vez. Mas só de ver que o garoto não era mais o medroso de ontem, Silfa já fica satisfeita com o treino de hoje. Olhando de fora, Grimm fica bolado de não ter vencido a criada, enquanto ela reflete que o Lloyd pode ser o líder dos cavaleiros quando crescer, já que ele está dominando tanto a espada quanto a magia. Então, o garoto se despede e volta com o óleo em mãos. Agora, só faltavam as armas para completar a fórmula, então o Lloyd vai até seu irmão Albert para quebrar esse galho. Albert pensava que o caçula fosse pedir um doce ou uma pista da Hot Wheels, mas fica feliz por ver o amor da criança pela magia. Por isso, ele pergunta para os seus guardas quem quer ter a arma fortalecida pelo seu irmãozinho. Todos entregam o equipamento para demonstrar lealdade, mas os soldados estão chorando por medo de perderem a espada para um moleque de 10 anos brincando de encantamento. Nesse meio tempo, mais uma vez, Grimm fica de butuca por trás dos panos. Com tudo em mãos, o Lloyd ativa o assistente automático no seu clone, enquanto o demônio motiva o grupo a criar as armas mais bravas do reino. Sendo assim, o Lloyd apela o desenha três camadas de encantamento numa só espada, além de aplicar a melhoria de elasticidade e outras várias fórmulas onde tiveram espacinhos sobrando. No entanto, o aço não aguenta tanta magia e acaba estourando a espada, então o jovem mago tenta pegar mais leve para não jogar toda a fórmula no lixo. Nesse vai e vem de espada, o Lloyd ia gastando uma por uma até conseguir aprimorar 50 de 120. Ao voltar para o Albert, ele lamenta ter quebrado 70, mas na verdade ele tinha conseguido 80, só que quebrou mais 10 tentando enfiar uma trilha de magia nelas. Analisando os armamentos, Albert lembra que a taxa de sucesso de um encantador de primeira é de apenas 10%, por isso seu irmão fez um trabalho inacreditável. De repente, ele nota uma espada em especial no meio das outras, enquanto seus soldados planejam fingir que suas espadas ficaram melhores por não acreditarem que o encantamento funcionou de fato. Até que a espada de um deles cortou a bainha no meio ao ser guardada. Nesse instante, Albert saca sua preciosidade e o Lloyd está doido para ver suas criações em ação, por isso o segundo príncipe chama o caçula para caçar um monstro. Sendo assim, no começo da manhã seguinte, os nobres atravessam a cidade de Saloon, enquanto o jornaleiro, acompanhado do melhor amigo do homem, organiza as prateleiras da sua banca de jornal para dar início a mais um dia de serviço. Ao cruzar os portões, os servos trabalhavam nos vastos campos de trigo nos arredores do reino, até que o Lloyd desperta do seu sono e é avisado pelo seu irmão que o destino está próximo. Guiando a carruagem, Sylpha explica para o pequeno príncipe que provavelmente não existem monstros no meio dessa floresta, mas sim no lago mais à frente. Para onde eles estão indo? O Lloyd está animado com essa modesta aventura, levando em conta que dificilmente ele tem permissão para sair do castelo, além de que essa é a oportunidade para testar as armas que ele mesmo criou. Do lado de dentro, Albert comenta que Sylpha nunca tira os olhos do garotinho, e ela responde que se sente grata por poder acompanhar pessoalmente seu aluno e mestre. Porém, Albert questiona se existe um sentimento além de apenas proteção, e a garota responde dessa vez mostrando a lâmina da sua espada ao invés de doces palavras. Na mesma hora, ela percebe a presença de uma emboscada de kobolds, que logo ataca a carruagem, então os soldados se apressam para proteger os nobres. Dentro da capa do L. Lloyd, Green comenta que com certeza o garoto já sabia disso, e de fato ele tinha usado sua detecção de presença que a tal ensinou com a técnica do Ki, uma habilidade que permite que ele sinta tudo ao seu redor o tempo inteiro. No meio da batalha, os soldados de Salon 1 rasgavam os kobolds ao meio como se eles fossem feitos de papel, o que enche o jovem herdeiro de orgulho com suas obras de arte. As lâminas eram tão afiadas que os próprios portadores tinham medo de se ferir com elas, e Albert enche a moral do caçula mostrando para a tropa o talento do moleque com encantamento. Silpha também reconhece o dom do garoto por cima da sua pilha de monstros, por mais que ela não tenha recebido nenhum bônus no seu equipamento. De repente, um kobold ataca de surpresa a criança, porém Tal surge novamente para acabar com a ameaça na base da solada. Como ela sentiu a presença de um bonitão, ou melhor, de monstros, ela veio correndo para salvar o dia. A Lloyd quase fala com ela como se ainda fosse o Robert, mas consegue segurar a onda, então Tal se aproxima curiosa com o fato do pivete usar a respiração do Ki. Olhando para o rosto do garoto, ela tinha certeza que era o próprio Robert na sua frente, até que Silpha interrompe a forma íntima como a garota está tratando o sétimo príncipe de Salon. Tal alerta que sua técnica de Ki não pode ser subestimada, então as duas criam um atrito na hora, até Albert minimizar o caso, chamando a lutadora para acompanhar a carruagem até as margens do lado adiante. Com a chegada da noite, a unidade de expedição montou um acampamento para as tropas, e logo Albert se apresentava para Tal como o segundo príncipe do reino de Salon. Ao descobrir que ele era um nobre, a garota pede perdão por ter agido daquela forma mais cedo, enquanto por dentro ela babava em cima do jovem. Segundo ela, Albert até parece com o Robert, mas certamente ele não é o bonitão do qual ela sentiu a presença. Enquanto isso, a Lloyd tenta se manter escondido, e Grimm aconselha ele a não parar a respiração Ki para não levantar mais seus peitas. Então ele decide esperar na sua tenda até o tal monstro aparecer. Do lado de dentro, Sylpha compartilhava a hospedagem com o príncipe para manter ele protegido, porém o moleque acha que consegue se virar sozinho. Diante da má resposta, Sylpha mostra com uma chave de perna quem é que manda ali, até que Tal entra na tenda do nada e esperneia ao ver a serva subjulgando a pobre criança. Então, Sylpha tenta acertar a intrusa com uma faca, alegando ter sentido a presença de uma idiota, e logo ela manda Tal parar com esse olhar inapropriado para o príncipe Lloyd, ao passo que a lutadora nega a acusação aos berros. Já o próprio garoto se afasta da confusão e sente que dessa forma vai ficar mais preso do que dentro do castelo. Um pouco mais à frente, Albert degustava um café no sereno da noite e comentava que seu irmãozinho anda arrasando corações. Afinal, a Sylpha mudou bastante desde que começou a cuidar do caçula, e ela olha para ele como se o garoto já fosse um homem crescido. No entanto, Albert pede para o moleque tomar cuidado com os relacionamentos que podem vir pela frente, porque aquelas duas ali parecem um pouco fora da casinha, por exemplo. E por falar nisso, ao perceberem um monte de macho envolta na torcida pela briga, as garotas empilham os soldados na base do sacode, fazendo a Lloyd concordar com a observação do irmão sobre a sanidade da dupla. Depois, Tal comenta que foi contratada para reparar um templo antigo que pode ser visto no topo de uma colina próxima, fazendo Sylpha perguntar por que ela não vai fazer seu trabalho logo. Mas antes da discussão recomeçar, Albert comenta que é perigoso subir lá sem ajuda, portanto convida Tal para passar a noite ali e seguir a jornada no dia seguinte. Porém, uma enorme criatura destrói os planos do segundo príncipe ao surgir no acampamento, deixando todos em alerta, menos a Lloyd, que está feliz por finalmente ter achado um monstro decente. Na animação bônus desse episódio, a Lloyd encantava as espadas do reino junto do Grimm da sua cópia de madeira, desenhando os símbolos na arma. Ele quebrava uma lâmina após a outra, até que o clone acha a espada do Albert e Grimm quer deixar ela de lado para não dar ruim. Porém, a Lloyd tem certeza que o irmão deixou a espada dele ali como um bônus, então ele rabisca desenho atrás de desenho, causando uma fumaça na arma que chega ao ponto de explodir, mas por incrível que pareça, deu certo no final. Logo, todos estavam posicionados em frente ao poderoso lobo-orso que aterrorizava o acampamento, e se o fama do jovem príncipe ficar atrás dela. O garoto fica impressionado com a velocidade da fera, levando em conta o tamanho absurdo dela, enquanto Grimm só tem olhos para o misterioso templo que Tal mencionou. Por falar nela, a lutadora salva um soldado à beira da morte, e quando o lobo ia revidar, a garota desviou a tempo. Nesse instante, Albert assume a frente, e com sua espada mágica, ele promete derrotar o lobo-orso que tanto inferniza o povo local. Logo, ele solta a bola de fogo impetuosa, que envolve a criatura em chamas até carbonizar ela por completo. Atrás dele, seus soldados elogiavam o poder do segundo príncipe, que dá o crédito ao Lloyd por ter encantado sua espada mágica ao ponto de tornar ela tão poderosa. A parte da celebração, Grimm acaba de lembrar que aquele lugar acima da colina é um templo que selava um demônio. Dito isso, o lobo-orso carbonizado se ergue de novo como um morto-vivo. Acompanhado por criaturas fantasmagóricas ao seu redor. Dentro do animal gigante, uma voz acha graça da tentativa dos humanos de ferirem seus servos, e logo aparece da boca do lobo o demônio Pazuzu, jurando fazer os humanos pagarem o preço dessa insolência com a vida. Sendo assim, as criaturas avançam contra as forças de Salon 1, aterrorizando o campo de batalha, e mesmo que Albert tenha acertado o olho de uma delas, o monstro se regenera automaticamente. Tal chega na voadora para impedir que o príncipe seja atacado, e logo o garoto olha em volta e percebe que esses lobos-ursos são diferentes de todos que ele já viu, com alguns até sendo mestiços. Por isso acredita que isso é coisa daquele demônio. Afastado da luta, Eloy pergunta para o Grimm se por acaso ele conhece esse outro demônio, e por mais que não conheça, Grimm sabe que ele transmuta mana para controlar os monstros como se fossem marionetes, e que esse poder concede aos monstros controlados mano bastante para eles se regenerarem dos ataques que recebem. Dito isso, olhando para o seu mini monstrinho com cara de pidão, Eloy pede para ele ensinar como transmutar mana agora mesmo. No meio do conflito, Sylva torce para Tal ser pisoteada por uma fera gigante, e Grimm tenta convencer o mestre de que é melhor deixar a aula para outro dia, porém o garoto não está a fim de esperar. Observando a guerra, Pazuzu admite que alguns humanos ali são até talentosos, mas o resto é um lixo imprestável, como aquele moleque e sua babá que está morrendo de medo fingindo que está protegendo o pivete. Ao escutar isso, Sylva aparece possuída por algum sentimento muito profundo de ódio, e ao pedir licença para o príncipe, ela se dirige até Pazuzu, que continua provocando a mulher, dizendo que ela prefere ser serva dele do que do moleque. Então Sylva questiona-se como serva ela seria igual a esse saco velho onde o demônio está escondido, que só não fede mais do que o próprio bicho que está lá dentro. Por fim, ela anuncia que Pazuzu está contaminando o ar fresco do príncipe Alloyd, e por isso ele vai ter que morrer. Diante disso, o demônio ri mais uma vez e lembra que todos os lobos urso feridos se curam no mesmo instante, então enquanto a mana dele estiver canalizada, seus servos serão indestrutíveis, e quanto ao esgotamento da mana, a humana não deve se preocupar, porque demônios são praticamente um amontoado de mana. Nessa hora, Sylva coloca a mão no rosto, e Pazuzu comenta que ninguém vai salvar ela agora, então ela responde que na verdade está evitando o bafo fedido dele. Na mesma hora, o demônio tenta pegar Sylva distraída e ataca, fazendo Albert achar que é o fim dela, porém ela só não tinha se esquivado, como também cortado fora cada uma das quatro patas do lobo. Pazuzu se regenera mais uma vez, porém todos notam que essa regeneração ficou mais lenta para todos os lobos urso. Fora do olho do furacão, Green ensina que transmutar mana é um trabalho delicado, porque como Pazuzu fez, a mana foi sincronizada com a natureza das feras, intensificando o controle sobre elas. Um bom começo para isso é colocar uma cor na sua mana, depois o formato e o cheiro. Logo, a Lloyd tinha produzido uma flor rosa com um perfume incrível, então ele e Green tiraram alguns segundos para se deliciarem com o aroma daquela obra de arte. Enquanto isso, Sylva esfolava Pazuzu com o braço esquerdo nas costas, e ainda por cima ela pediu a espada encantada de um dos soldados para acabar com o show. Pazuzu começa a perceber que o buraco era mais embaixo, e até agora ele não conseguiu achar nenhuma brecha na defesa dela, que para piorar agora possui uma arma mais poderosa em mãos. Diante disso, o demônio confessa que ficou interessado nesse moleque que uma babá tão poderosa se esforça para proteger, por isso planeja cortar ele para examinar seu corpo, até perceber que era só um monte de carne e que seu esforço foi inútil desde o início. Enquanto faz essas ameaças, Pazuzu girava a uma velocidade extraordinária em volta da mulher, até que ele acha uma brecha para abocanhar ela. Depois do golpe, Pazuzu conta a vantagem por ter conseguido provocar a desatenção do inimigo, porém Sylva só tinha pegado o carona com o lobo para chegar do lado do demônio. Logo, Sylva tinha rasgado a fere de dentro para fora usando sua técnica do clã Langlis, a ascensão dos dois dragões, para logo depois cortar o animal com a habilidade mergulho da Andorinha. Revoltado, Pazuzu esbraveja que a mulher é só uma mera empregada, e ela continua seu ataque perfurando o rosto do diabo com suas lâminas, seguido da habilidade Garras e Presas, da técnica Tigre Duplo. Feito isso, Sylva expõe um bicho podre que morava no interior da fera, deixando todos os presentes boquiabertos com tamanho poder, enquanto o Lloyd memorizava seus movimentos. Assim, Sylva ri do fato do demônio ter achado que tocaria no mestre dela, e mostra que a única coisa que ele terá do mestre é o frio da lâmina encantada por ele. E galera, dá bastante like aí embaixo e comenta para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, belê? Valeu galera, se cuidem!